Opa! Tiago Mirna, farmacêutico falando. E é sempre uma honra e um privilégio muito grande de poder falar pra você, tá bom? E hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum que aparece aqui. O pessoal, Tiago, montar uma farmácia é fácil. Tiago, como é que tu pode me ajudar a montar a minha farmácia? Pois é. Então a gente vai abordar hoje sobre esses dois temas. A facilidade pra você montar a sua farmácia e como é que eu posso te ajudar a montar a sua farmácia, tá bom? Mas antes, um recadinho rápido. Você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, taca o dedão aqui pra se inscrever no meu canal, tá bom? Se tá vendo no Instagram, taca o dedão aqui pra me seguir, dá o joinha e deixa o seu comentário embaixo que é importante pra eu saber a sua experiência em relação a esse conteúdo, tá bom? E participa do meu canal do Telegram, tá lá na descrição, t.me barra Tiago Miranda farmácia. Pois é. Então, quanto à primeira pergunta, Tiago, é fácil montar uma farmácia? Não, gente, é muito complicado montar uma farmácia. É muito difícil montar uma farmácia. Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo faria. Quantas pessoas você conhece na sua cidade que tem farmácia? Quantas pessoas você conhece no Brasil que tem farmácia? Não são muitas pessoas. Por quê? Porque é muito difícil, é muito complicado. Tiago, mas se é difícil e complicado, por que tu tá aqui falando isso pra gente? Porque eu faço conteúdo pra facilitar esse processo seu. Se fosse fácil, se fosse simples, eu não precisava fazer nenhum conteúdo. Você chegava aqui e fazia. Ah, Tiago, como é que tu me ajuda? A forma mais fácil pra eu te ajudar é através do meu treinamento. O link tá aqui na descrição, tá bom? O primeiro link. É o treinamento completo, que eu faço... Eu tenho umas aulas, já gravado o treinamento, e ainda eu gravo aulas corriqueiramente pra você. E ainda você entra comigo numa comunidade em que eu te ajudo, assim como também outros alunos, esclarecendo as dúvidas que vão surgindo no processo. Porque se fosse simplesmente só mais um treinamento, só mais um curso, também não valeria a pena. Porque tu ia lá, assistia as aulas, ficava com dúvida e ficava perdido. Não! O meu objetivo aqui é te seguir, trilhar esse caminho contigo da montagem da tua farmácia. Pra quê? Com o objetivo dele ficar mais simples e mais fácil o processo de montagem de farmácia pra você. Ah, Tiago, mas não tô afim de fazer o treinamento. Não tem problema nenhum. Eu faço esses conteúdos aqui justamente pra ajudar você que ainda não sabe se quer montar farmácia, se ainda não se decidiu a montar farmácia, tá bom? Então, tem esses conteúdos gratuitos. Tem minhas lives aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no IGTV, os diversos vídeos que a gente bota, as dúvidas que eu respondo aqui nos comentários, os directs que eu respondo lá pelo Instagram, tá bom? As caixinhas de perguntas que a gente bota, tudo isso é pra te ajudar. Mas eu também preciso trazer novos conteúdos pra você, novos treinamentos e trazer o meu método, o que eu fiz que deu certo pra mim e pras diversas pessoas que eu já ajudei a montar farmácia. Então isso, eu encaixoto bonitinho no meu treinamento e passo pra você e te coloco dentro da comunidade com todas as pessoas pra vocês poderem interagir como é que foi mais rápido e você seguir esse caminho bem mais simples e bem mais fácil, tá bom? Mas, de antemão eu te falo, não é simples montar farmácia, não é fácil. Tiago, todos os teus alunos do curso montaram farmácia? Não. Eu acabei de falar, não é simples, não é fácil. A maioria montou, mas todos montaram? Não. Não. Por quê? Porque requer empenho, requer esforço. Se você achar assim, ah, eu vou comprar o curso do Tiago porque o curso é mágico. Não. Não faça isso não. Não compre não. O curso não é mágico não. O curso ajuda você montar farmácia. Mas se você só assistir o curso, assistir as aulas 50 vezes e não fizer nada, não vai conseguir montar sua farmácia. Você precisa sim assistir as suas aulas, seguir os exercícios e fazer a sua parte. Eu dedico 200% dos meus 50%. E você? Vai dedicar também dos seus 50%? Se você vai dedicar, taca o dedão aqui no link e eu te espero para você ser meu avô. Tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe enormemente e até mais.